Hã? Uh... Um do que a palma... Eu vou cortar algum nada. Hum... Tô com saudade daquele sangue agora. Tá me enganando uma coisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. I don't need to fight To prove I'm right I don't need To be forgiven Yeah, 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 yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.